Partiu mais uma pescaria, temos um corpinho novo aqui pra usufruir hoje Esse Fabrício só enrascado hein Aqui, aqui parceiro, vem, 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 tem um cabine aqui E aí Fabrício? Pelo amor de Deus, cara, esse lugar aqui é amaldiçoado, cara, da outra vez nós ficamos com o carro sem bateria, agora quase não chegamos Ô, Breno, antes que eu me esqueça Vai se lascar É, a lavagem vai ficar por tua conta, falou que era tudo asfalto Pode me incluir nas mesmas palavras pra ele aí, pra ele se lascar E aí, irmão, ainda bem que eu trouxe um cara pra empurrar, ó Melhor coisa, como é que eles chamam, o Chiquinho? Vamos lá então Era muito grande, cara Pra falar a verdade, eu nunca tinha visto aquele tamanho De novo? Não, segura, segura, não puxa, não puxa Não puxa, segura Deixa ele cansar, deixa ele cansar Aí Vamos ali Vamos ali pra beira Vamos parar ali Os peixes estão aqui, cara É, vamos aqui e a gente vai andando Como é que tá a embreagem da tua carretilha, cara? A linha Deixa mais fraco Não se preocupa, pô Senão tu vai quebrar tua vara Aí Cara, show de bola, manda ele pra cá Tá escapando Aí Segura que é teu Coisa linda, meu amigo Coisa linda, meu amigo Olha Olha lá Viu lá? Olha lá lá Aqui é o canal Pega aqui e ali na frente das corredeiras Se não pegar um na primeira aqui já tá errado Ó, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, parceiro Vem, 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 vem Tem um cardume aqui Olha aí Caraca Olha Olha o tamanho, cara Olha o tamanho Pega, porra Cara, que... Eu falei pra ti que se eu não pegasse de primeira Olha o tamanho do bicho Cacetada, cara Olha, irmão Que peixe que esse aí tu sabe, não? Lambari, não é? Lá na terra Solta aí, então Aí Show de bola E aí, irmão, chega por hoje? Chega Porra Foi bom, né, cara? Daqui a pouco parti e ia enfrentar aquela estrada desgraçada Se tivesse vindo sozinho, tava no sanhasco, cara Lá não ia passar, não Quando se eu vier sozinho ia voltar Aí, alemão Aí, alemão, vamos lá de novo então, hein? Enfrentar agora essa desgraça dessa estrada Opa, aí lugarzinho amaldiçoado Desgraçado Começa a estourar aqui na saída já Ei, vamos pegar um negócio aqui Diana É, já ficou o primeiro, vamos lá ver qual que é Foi? Agora é tu? É tua vez agora? É Meu, senhor do céu, cara Ah, daí tem que ter dó do carro, né, cara? Vou tirar Não tem lugar bom Não Tirar essa espalda aqui, cara Tá tudo Só o silício Tu aguarda aqui, que se o meu ficar A gente amarra a fita no teu E daí consegue puxar rápido Vai, alemão